Esse é o batidão que vicia Essa novinha, assanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essa malandra, assanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Sessenta na vinha Olha o solinho da maldade Esse é o batidão que vicia Quem toca no Paredão, vovô, sete porrozeiro Paredão da graxa Paredão da graxa Paredão da graxa Paredão da graxa Essa malandra, assanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essa novinha, assanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta 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 aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mais um sucesso, vai tocar no parelhão e semane feitas Sua batida que vicia O som dos paletores E pra novinha aqui do baile eu tô trazendo aqui esse mento E pra novinha aqui do baile eu tô trazendo aqui esse mento E agacha, agacha, vai, agacha, agacha, mente E agacha, agacha, vai, agacha, agacha, mente E agacha, agacha, vai, agacha, agacha, mente E agacha, 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 mente E pro clima ficar gostoso você senta no talento E pro clima ficar gostoso você senta no... Senta, 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 senta no movimento E pra novinha aqui do baile, tô trazendo aqui esse mente E pra novinha aqui do baile, tô trazendo aqui esse mente Agacha, agacha, vai, agacha, agacha, mete 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 E pro clima ficar gostoso, você senta no talento E pro clima ficar gostoso, você senta no talento Senta, 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 senta no movimento O som dos paredores, destruindo a concorrência Relaxa, você tá na minha, eu também te quero E larga de besteira, nossa casa é séria E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero E larga de besteira, nossa casa é séria E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque eu sei que tá fim Já tô chamado, qual é a cor? Quem me falou foi o teu olhar Quando a F apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Eu te agarrei novinha, novinha, novinha Ela acha que você tá na minha, eu também te quero E larga de besteira, nossa casa é séria Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é séria Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque eu sei que tá fim Já tô chamado qual é a cor Quem me falou foi o teu olhar Quando a F apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Novinha, novinha Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha No som dos paredões, destruindo a concorrência Eu não vai não O som dos paredões Eu não vai não Eu sou do tipo que não fala, porque muito melhor é fazer Sem duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu, eu vou beijar no teu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha 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 E deixa eu te chamar do meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar do meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Eu sou do tipo que não fala, porque muito melhor é fazer Sem duvidar eu mostro pra você Sem duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu, eu vou beijar no teu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha E novinha E deixa eu te chamar do meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar do meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa vibe combina E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar do meu amor O som dos paredes O som dos paredes Destruindo a população E faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza e você não responde E se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxa em uma mola Olha que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz a cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar E puxa em uma mola Olha que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz a cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza e você não responde E se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxa em uma mola E puxa em uma mola Olha que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz a cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar E puxa em uma mola Olha que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz a cachaça aqui pra mesa Destruindo a concorrência Isso aqui tá a cara para o vovô Certo é vovô, sim O som dos paredões Nós bota ela pra mamar Tu erra e nós bota a touca Depois chega emocionado Pede pra beijar na boca Depois quer contar a vantagem Dizendo que é pegador Aí vou ter que zoar Beijou depois que ela mamou Aí vou ter que zoar Beijou depois que ela mamou E aí, bocado pelo Tô que tá beijando A mina que mamou o bonde inteiro E aí, bocado pelo Tô que tá beijando A mina que mamou o bonde inteiro E aí, bocado pelo Tô que tá beijando A mina que mamou o bonde inteiro E aí, bocado pelo Tô que tá beijando A mina que mamou Vou pro frio E eu vou pra pra você Só batido é o que venci Nós bota ela pra mamar Nós erra e nós bota a touca Depois chega emocionado Pede pra beijar na boca Depois quer contar a vantagem Dizendo que é pegador Aí vou ter que zoar Beijou depois que ela mamou Aí vou ter que zoar Beijou depois que ela mamou E aí, bocado pelo Tô que tá beijando A mina que mamou o bonde inteiro E aí, bocado pelo Tô que tá beijando A mina que mamou o bonde inteiro E aí, bocado pelo Tô que tá beijando A mina que mamou o bonde inteiro E aí, bocado pelo Tô que tá beijando A mina que mamou o bonde inteiro Destruindo a concorrência Mais um pra tocar no Parirão Moneca de porcelana, apelido Brancudinho Moneca de porcelana, apelido Brancudinho Eu disse, desce, 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 desce. Desce, 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 desce Eita, mano! Ai, que delícia, ai, que delícia Sucesso, galera, galera! Boneca de porcelan, apelido Bracudina Boneca de porcelan, apelido Bracudina Que gostado, roça, roça, que gostado Desce, desce, que gostado Desce, 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 desce E desce, 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 desce O que gostado, roça, roça, que gostado Desce, 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 desce Desce, desce... Desce, 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 desce. Tô caindo, parelo, tô caindo, parelo. Isso aqui toca no parelo, vovô. E menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir, se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir. Um dia te encontro nessas suas voltas, minha mente é mó confusão. Solta minha mão que eu sei que cê volta, o tempo mostra a nossa direção. E menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir, se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir. Um dia te encontro nessas suas voltas, minha mente é mó confusão. Solta minha mão que eu sei que cê volta, o tempo mostra a nossa direção. Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor. Porque lá fora é tanto ódio e rancor, e eu preciso muito te falar. Ei amor, eu tô contigo independente do caô. Cê sabe onde você for, eu vou. Ação da hora da gente se encontrar e se amar. E menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir, se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir. Um dia te encontro nessas suas voltas, minha mente é mó confusão. Solta minha mão que eu sei que cê volta, o tempo mostra a nossa direção. Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor. Porque lá fora é tanto ódio e rancor, e eu preciso muito te falar. Ei amor, eu tô contigo independente do caô. Cê sabe onde você for, eu vou. Ação da hora da gente se encontrar e se amar. Ação da hora da gente se encontrar e se amar. Ação da hora da gente se encontrar e se amar. Ação da hora da gente se encontrar e se amar. Ação da hora da gente se encontrar e se amar. Ação da hora da gente se encontrar e se amar. Ação da hora da gente se encontrar e se amar. Ação da hora da gente se encontrar e se amar. Ação da hora da gente se encontrar e se amar. Ação da hora da gente se encontrar e se amar. Ação da hora da gente se encontrar e se amar. Ação da hora da gente se encontrar e se amar. Ação da hora da gente se encontrar e se amar. Vai seguir você não é bobo, você só tem cara pra seguir você não é bobo Vou colocar, vou colocar com força O som dos paredes Destruindo a concorrência Olha que você só tem cara, mas sei que você não é boba Você só tem cara, mas sei que você não é boba No baile fortalece, na vara é coisa louca No baile fortalece, na vara é E você só tem cara, mas sei que você não é boba Você só tem cara, mas sei que você não é boba No baile fortalece, na vara é coisa louca No baile fortalece, na vara é coisa louca E moça, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força E moça, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força E vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar força Vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar Mais um pra tocar no seu paredão Em nome dele é promoções Em nome de WS, promoções é evento Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota Que eu fiquei mais nada Exatamente nada Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Linda princesinha, mas às vezes Marretinha era a menina que eu queria Pra estar perto de mim quando te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar que esse meu jeito Cheio de defeito Marrento e perfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento logo Vem viver uma história de amor De amor, de amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento logo Vem viver uma história de amor De amor, de amor Iê, 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 iê Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei E mais nada, exatamente nada, mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo Mudou toda a minha concepção, tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou E linda princesinha, mas às vezes maritinha era a menina que eu queria Pra estar perto de mim eu te encontrei, e aí? Como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito, cheio de defeito, marrento, imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar? De me amar? Deixa que com o tempo tudo se resolve, vem viver comigo sentimento love Vem viver uma história de amor, de amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve, vem viver comigo sentimento love Vem viver uma história de amor, de amor, de amor E aí? 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 E E aí é, mamão, e aí é, e aí é, mamão E aí é, e aí é, mamão E aí é, e aí é, mamão Se tá tocar no paredão Que não quiser pragar promoções Que não deu promoções Equipos estourados Os vipers Os pregadores Passando até o privilégio Os altos e vidros da guarda Copia, vagabundo Olha pra que eu quero malhar Sou magrelo ousado Eu tenho um músculo secreto Que é maior que os bombados Pra que eu quero malhar Sou magrelo ousado Eu tenho um músculo secreto Que é maior que os bombados Que os bombados Eu te pego no colo Eu te bato de lado Só bato o colo E essa vai especialmente Pra novinha Eu te pego no colo Eu te bato de lado Só bato o colo, ó cara, eu te pego no colo, eu te bato de lado Só bato o colo, ó cara, eu te pego no colo, eu te bato de lado Só bato o colo, ó cara, eu te pego no colo, eu te bato de lado Só bato o colo, ó cara, eu te pego no colo, eu te bato de lado Só bato o colo, ó cara, eu te pego no colo, eu te bato de lado Só bato o colo, ó cara, eu te pego no colo, eu te bato de lado Só bato o colo, ó cara, eu te pego no colo, eu te bato de lado Só bato o colo, ó cara, eu te pego no colo, eu te bato de lado Olha pra que eu quero malhar, sou magrelo ousado Eu tenho um músculo secreto, é maior que os bombados Eu te pego no colo, eu te bato de lado Só bato colocado, eu te pego no colo, eu te bato de lado Só bato colocado, eu te pego no colo, eu te bato de lado Mas isso vai pras namoradas, que apanhado os namorados Eu te pego no colo, eu te bato de lado Só bato colocado, eu te bato de lado Só bato colocado, eu te bato de lado E que abundância, olha o tamanho da poupança Olha o tamanho da poupança, olha o tamanho da poupança Chega até tremeiro, e balança, balança, balança E que abundância, olha o tamanho da poupança Olha o tamanho da poupança, chega até tremeiro E quando esse botão balança, chega até tremeiro E balança, balança, balança E que abundância, balança, balança E que abundância, olha o tamanho da poupança Olha o tamanho da poupança, olha o tamanho da poupança Chega até tremeiro Com esse botão balança, chega até tremeiro E que balança, balança, balança O que é o bagabouço? Não vai não, não vai não A vida já não é boa como antes A madrugada já não é como antes E nada disso me completa Eu vou ser numa coberta Já é o bastante, veio na hora certa Mas do nada eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amozinho Mas do nada eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amozinho Destruindo a concorrência A vida já não é boa como antes A madrugada já não é como antes E nada disso me completa Eu vou ser numa coberta Já errou bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Eu vou ser numa coberta Já errou bastante Veio na hora certa E mais do nada eu me envolvi Logo eu como assim Tô viciado nesse almozinho Mais do nada eu me envolvi Logo eu como assim Tô viciado nesse almozinho Mais do nada eu me envolvi Logo eu como assim Tô viciado nesse almozinho Mais do nada eu me envolvi Logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho O som dos paredões E não me leve ao mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora E não me leve ao mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Olha que tá rodado o tempo, tá girando, eu sei E vai colocar tudo no lugar, eu sei Cadê aquele amor que o diabo fez chorar? E vai querer voltar e pela estrada De um arrependimento E vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo que eu tenho pra falar E não me leve ao mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora E não me leve ao mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta E não me leve ao mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora E não me leve ao mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Vai descendo a trava, entra e mandando voo O som dos paletores Rolado o tempo tá girando, eu sei E vai colocar tudo no lugar, eu sei E a ver aquele amor que o diabo fez chorar E vai querer voltar, e pela estrada do arrependimento E vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo que eu tenho pra falar E não me leva mal, mas vou embora Já tenho novo amor agora E não me leva mal, mas vou embora E nunca mais venha bater na minha porta E não me leva mal, mas vou embora Meu coração já tenho novo amor agora E não me leva mal, mas vou embora E nunca mais venha bater na minha porta E esse é o namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Fala logo pra ele que a gente tá junto Terminado de uma vez com esse tudo Ele te trata com respeito e não dá atenção E vem deitar aqui no meu colchão E se você não contar logo eu mesmo vou dizer O nosso sereninho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela nessa orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela nessa orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor E esse é o namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Fala logo pra ele que a gente tá junto Terminado de uma vez com esse tudo Ele te trata com respeito e não dá atenção E vem deitar aqui no meu colchão E se você não contar logo eu mesmo vou dizer O nosso sereninho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela nessa orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela nessa orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela nessa orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela nessa orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor O som dos paletões O som dos paletões Todo dia salva E tem riqueza O som dos paletões E tem riqueza E tem riqueza E tem riqueza